E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vocês gostam demais de assistir, que é o teste de honestidade. Mas Mike, eu não assisti esse vídeo ainda, como que funciona esse teste de honestidade? Vocês estão vendo esse dinheiro aqui? Então, isso aqui, gente, é dinheiro boliviano, tá ligado? Não é dinheiro brasileiro, porém, parece muito, né? Com a nota de 50 reais esse dinheiro, né? Parece bastante. E como que vai funcionar isso aí? Eu tô aqui com esse dinheiro, igual eu falei pra vocês. Mano, eu vou esperar vir alguém, tá ligado? Sei lá da onde. E na hora que tiver vindo alguém, eu vou fingir que o dinheiro caiu, né? Eu vou soltar o dinheiro aqui, ó, desse jeitinho, ó. Caiu ali no chão. E aí, galera? Vocês pegam o dinheiro ou você devolve pra mim, tá ligado? Você vai ser honesto ou desonesto? Mas no vídeo de hoje, a gente vai descobrir. Muita gente pediu pra mim continuar trazendo esse quadro aqui no canal. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês aí, que é novo, se inscrever no canal. Porque se inscrevendo, eu sei que vocês gostaram. E daqui dois dias, eu já vou trazer outro teste de honestidade. Então, é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui o que vocês estão achando. Beleza? Bom, agora chega de enrolação. Então, vamos começar aqui então, moleque, a testar a honestidade das pessoas hoje. Rapaziada, mano, ó, o dinheiro tá aqui. E, mano, parece que tá vindo um cara ali, tá ligado? Agora a gente vai fazer esse teste. Vamos ver se vai ser desonesto, se vai ser honesto. A pessoa vai me ajudar aí, te roubei o dinheiro. Deixa eu fingir aqui que eu tô mexendo no celular antes de mudar na moto. Tá ligado? Só pra mim ver, tá ligado? Tá ligado? Ô, 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 ô. Ô, meu querido. Você. Beleza? Viu? Tá passando aqui agora aqui. Você acabou de passar aqui, não passou? Passei. É. Eu tava com o dinheiro aqui no bolso, mano. E eu tô sentindo falta dele, cara. Ah, não vi não. Você não viu nenhum dinheiro caindo aqui no chão, não? Não. Certeza, irmão? Certeza. Passando aqui só. É? É. Certeza mesmo? Rapaz, meu. Eu tava com o dinheirão aqui no bolso aqui. Não tô achando, velho Você não viu nada Tem certeza mesmo? Rapaz, eu tenho certeza que E eu tava com o dinheiro Você não tá com o dinheiro Você tá com o dinheiro, rapaz Você tá com o dinheiro? Não, não vou te revistar Porque eu não sou polícia, mas vou fazer o seguinte Vou te dar uma chance, eu tô filmando Lá do outro lado, e eu sei que você pegou esse dinheiro Se você quiser levar o dinheiro, pode levar Só que eu vou mandar a polícia buscar pra mim, né Porque aí tem 10 mil reais Entendeu? Aí você que sabe Pegando dinheiro dos outros, não tem vergonha na cara não, fi? Aí, eu tô falando, rapaziada Eu tô falando pra vocês Mano, tem pessoa que é muito pilantra Mano, tem pessoa que não tem perdão, tá ligado? Pega o dinheiro dos outros mesmo, é coisa de louco Coisa de louco Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui mais um pouco Vamos ver se vai passar mais alguém aqui Se vai ter gente honesta ou não E no vídeo se inscreve no canal Porque eu sei que vocês gostam demais desse teste de honestidade Então, já se inscreve aqui Rapaziada, tá vindo dois caras E eu vou testar eles Com força Ó, caiu o dinheiro Mexendo, sei lá, aqui Ó, meu querido Ô, vocês dois aí Dá um favor Viu? Eu tava ali agora, ali no caldo de cana E eu vim aqui pra moto Que eu tô voltando pra casa E eu tava com o dinheiro no bolso E eu não tô achando esse dinheiro, velho Eu acho que caiu por aqui Vocês não viram ninguém pegando aqui no chão Nada? Não, não Você não viu nada? Rapaz, mas eu tenho certeza que o dinheiro tava no meu bolso E caiu aqui, velho Vocês não viram nada mesmo? Não Ah, rapaz, acho que vocês viram sim Não, você tá atrasado e eu tô duro Porque tinha 10 mil reais no meu bolso E sumiu, irmão 10 mil reais, entendeu? Não sabe? Ô, pera aí, rapaz Pera aí Hein Acho que vocês sabem do dinheiro sim, tio Não sabe o que, rapaz Dinheiro tava aqui agora Caiu aqui Vocês querem que eu chame a polícia? Passou uma viatura louca aqui agora Liga pra polícia aqui agora Tô filmando lá do outro lado, irmão Sei que vocês pegou Ah, aí não tem nem vergonha na cara É, ladrãozinho Noiadinho, ladrãozinho Aí, fica bravo, hein E chamar os outros de vacilão Vacilão é eles, rapaz Que não tem coragem de trabalhar E quer pegar dinheiro dos outros Isso sim Gente, mano Tem muita pessoa desonesta Muita, tá ligado? Vamos rezar Pra aparecer alguém honesto aqui hoje E pra não aparecer alguém também Que dê muita confusão, né, mano? Vamos só ver Seja o que Deus quiser, irmão Vamos continuar aqui e vamos ver Só não esquece de se inscrever aqui no canal também, né? Tô falando pra vocês Se você quer que eu trago mais testes de honestidade Tem que se inscrever no canal Se inscreveu no canal Daqui dois dias tá saindo outro teste de honestidade, hein? Então, se inscreve aqui Rapaziada, tá vindo um cara lá na frente Mano Caiu dinheiro Eu me fingi de tanto aqui, né? Deixa eu ver o seu É seu Acho que não é meu não, hein? É seu sim Você tava passando aqui Ia subir na moto e aí caiu Caramba 10 mil reais tem aqui, velho? É o dinheiro que eu ia comprar uma moto nova Dinheiro, hein? Dinheiro, hein, velho? Tava andando aqui e aí caiu Caramba Mano, você é honesto, hein, velho? O mundo tá precisando de uma pessoa que nem você, velho? Obrigado mesmo, hein? Obrigado, pô Você mudou meu dia, velho Porque eu tô fazendo um teste aqui Passou só negro sem vergonha aqui, velho Obrigado mesmo, mano Deus vai te recompensar e dobra, mano Valeu Deixa o like no vídeo Comenta aqui o que vocês estão achando também Tá vindo um cara Ixi Camiseta de time Esses aí é ligeiro, hein? Só ver Só ver Ó, dinheiro caiu Esse dinheiro aqui é seu? Cara, não sei se é meu não, hein? Eu vi caindo aqui Você viu caindo no meu bolso? Uhum Deixa eu ver se é o meu mesmo É o meu mesmo, rapaz Caramba, mexo Você é honesto, hein, cara Você é um cara honesto mesmo, hein? Tem 10 mil Tem 10 mil reais aqui, velho Não, mano, não importa Caramba Obrigado mesmo, hein, mano Mudou meu dia, velho O mundo precisa de mais pessoa que nem você, mano Obrigado mesmo, mano De boa Valeu, hein, meu querido Valeu Valeu, eu tenho um bom dia, hein? Você também Ó, é nóis, hein? Valeu Aê, gente Cara honesto, ó Cara honesto Falei pra vocês Tem gente que é honesto, velho Tem gente que não é, tá ligado? É um negócio assim, mano Que é coisa de louco, tá ligado? Vamos continuar aqui Na busca Vamos ver se vai passar mais gente Tá ligado? Vamos ver se vai passar mais gente Rapaziada Tá vindo um cara, mano Vamos testar mais uma vez Mais uma vez Ó, ó O dinheiro caiu Caiu o dinheiro Aí, aí Pega o celular Pra dar pra descansada Caralho, Mike Esse dinheiro não é meu, não, louco Acho que é, velho Louco, Mike É o C, mano É eu? Caralho, viado Você achou esse dinheiro aqui? Eu achou o dinheiro aqui Caramba, tem 10 mil bolivianos aqui? Caralho, Mike Não acredito que você não Mas valeu, hein, mano Tô testando Tô testando a honestidade das pessoas aqui, rapaz É mesmo? Isso aí ia devolver, hein? Eu ia devolver, mano Aí sim, mano Pra você acompanhar o canal Negonesto, mano Ah, né, sempre, né, mano Caramba, hein, mano Aí sim, ó Viu o dinheiro caindo E veio devolver, mano Claro, mano Tá certo, moleque doido Tem que ser assim mesmo Porque se pegando as coisas dos outros assim, ó Não chega em lugar nenhum, entendeu? É verdade Não chega em lugar nenhum Então tem que ser honesto mesmo, ó Ah, esse é o fono, ó Valeu, mano Valeu, meu querido Valeu, mano Tamo junto, hein Valeu mesmo aí, ó Olha lá a câmera lá Dá um salve Tô falando pra vocês, rapaziada Tô falando pra vocês Tem gente que é honesta, mano E o cara ainda acompanha o canal, filho Cê vai, cê vai, tá ligado? E um bagulho que eu tô vendo aqui, mano É... Tem gente que é boa Tem pessoa que tem bom coração Tem pessoa que ajuda Tem pessoa que não Mas tem pessoa, mano Que pega o dinheiro E quer sair vazado, tá ligado? Tem pessoa que não tá nem aí Não tá nem aí Vamos continuar aqui fazendo esse nosso teste Vamos ver se vai passar alguém aqui Honesto novamente Ou não, né? Vamos ver Rapaziada Tô aqui num cara Vamos testar Se inscreve no canal, hein Se inscreve aí, caramba Ó O cara tá vindo Deu bem dinheiro Aqui Entendi Tô mexendo o celular, né Deu lei Aqui Ô, irmão Ô Beleza, beleza Viu? Tu tava ali agora Ali na frente ali E eu saquei um dinheiro No caixa eletrônico aqui E, mano Na hora que fui montar na moto Eu não tô achando dinheiro, velho Você não viu nenhum dinheiro caído por aqui Assim, aqui, por aqui? Nem vi, hein, mano Você não viu nada? Não vi Caramba, mano Mas, ô, tava com o dinheiro agora no bolso, velho Você não viu mesmo? Ah, você viu sim, hein, mano Não vi Ah, você viu sim, hein, tio Como que você não viu o dinheiro, mano? Caiu o dinheiro aqui na sua frente? Não vi 10 mil reais E daí, ó Não viu o bagulho, mano Você não viu? É, não Se você mandar a polícia vir aqui revistar você Opa, mandei então Pode mandar? Demorou Não tem nenhuma polícia aqui por perto aqui Mas, ó Tem fio, mano Você lá do outro lado lá Você quer que eu mostre a imagem pra polícia? Você tá com o meu dinheiro, ladrãozinho? Tá com o meu dinheiro sim, rapaz Não precisa, mas é pegar, né? Não precisa, mas é pegar, né? Aí, rapaziada Tô falando, mano Tem gente que, mano É muito sem vergonha, tá ligado? Tem pessoa que pega o dinheiro dos outros mesmo Não tá nem aí, tá ligado? É coisa de louco, mano Por isso que eu tô falando Esse teste de honestidade Vocês estão gostando demais aqui no canal Então eu vou pedir a ajuda de vocês Pra se inscrever aqui Pra me trazer muito mais, beleza? E bom, gente Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o like Comentar aqui abaixo O que vocês acharam Que é muito importante Eu vou estar lendo Todos os comentários desse vídeo Então, por isso Comenta aqui O que vocês acharam Que eu vou estar de olho Beleza? Bom, por hoje é só Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Um... Um... Um...